Fala galera, eu sou o Breno Herbariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, eu estou aqui trazendo a minha namorada Oi! Elegantíssima namorada E amor, é o seguinte, hoje eu vim aqui pra te trazer um desafio Eu? É, vou te propor um desafio, que inclusive se tiver muito like a galera gostar Eu vou trazer a parte 2, me desafiando com o mesmo desafio que vai ser pra você Hã? É meio bizarro, mas antes de eu te falar Eu já queria pedir pra vocês aí deixarem bastante like no vídeo, tá? Se vocês deixarem bastante like eu posso trazer a parte 2 Vocês já sabem o que é porque vocês viram no título, mas ela ainda não tá sabendo não Então ó, deixa bastante like, se inscreve no canal se você não for inscrito Pra você não perder nada do que eu posto aqui pra vocês, fechou? Tem muito vídeo legal, tem trollagem, tem desafio, tem gameplay, tem vlog, tem react Tem tudo que vocês quiserem, então entra aí no canal e se inscreve pra você não perder nada Se você perdeu, faz a maratona Breno Herbariano, fechou? Tem vídeo todos os dias aqui pra vocês, sem exceção nenhuma, fechou? O desafio vai ser o seguinte, você vai voltar a ser neném por um dia inteiro Não tem como, cara, é pequena né Você vai ser um neném só que grande, né? Do tamanho que você é agora Só que vai ter que voltar a ser um neném, então ó, você vai ter que fazer tudo que o neném faz Não vai poder falar igual você tá falando agora, vai ter que falar igual o neném Vai ter que fazer tudo que o neném faz, tá? E eu vou ser como se fosse o seu pai Entendi, mas o que eu ganho fazendo isso? Porque à toa não vou mais ser, né? Ai, sempre assim né? Só pensa em ganhar, né? Só pensa em ganhar alguma coisa Tá, vamos fazer o seguinte? É um desafio que você, se conseguir ficar o dia inteiro igual o neném, vai ganhar mil reais Só que calma aí, aqui o desafio é diferente, entendeu? Se você não conseguir, eu vou ganhar mil reais A produção não pode participar também não, eu quero mil reais Depois pode ser que eu faça como você, se a galera deixar bastante like Mas hoje o desafio, ó, pra essa aqui Entendi, mas eu passo um bebê chato que eu choro muito Você tem que ser um neném pra eu desistir de ser o que cuida, entendeu? Porque se eu desistir, você ganha mil reais Só que ao mesmo tempo, se você desistir, porque é chato, você não vai poder falar Você vai ter que comer comida de neném, não vai poder comer comida normal de adulto Se você não conseguir, você vai me dar mil reais Ah, mas eu acho que dá pra resistir, sabia? Eu aceito, inclusive, vou me produzir, né? Porque eu tenho que virar um bebê É verdade, eu esqueci desse detalhe Ela vai agora se produzir pra ficar o mais parecido com o neném possível Então, vamos aguardar e daqui a pouco eu apresento pra vocês a neném Natália Então eu apresento agora pra vocês a minha nova bebezinha A Natinha Oi Ó, neném não fala Neném emite sonzinhos Só uma coisa antes De começar, eu vou ser um bebê muito chato O que que é isso? Eu acho que ela quer o bico Você quer bico? É bico? Dedeira Dedeira Ai, que bonitinho, neném Tá, dedeira Calma que eu vou pegar, fica aí, fica aí Dedeira É, menin Mas você acabou de acordar Menin Tá de manhã, você vai dormir de novo Ela quer deitagem, vem cá Vai, vai pra lá Reda pra lá, neném Vem cá Não, não, não é assim Vem cá Tem que ficar assim, neném Isso No colinho Oh, meu Deus Enfim, calha a mamadeira Vamos lá Agora eu tô com o neném aqui Deixa eu colocar só o babador aqui Pro neném não Babar Tá bom? Mamadeira Segura, neném Segura Neném tem que segurar a mamadeira Isso Oh Nananeném Caco Se bem que você já nanou, né? Tá na hora de ficar acordado Só mamadeira pra tomar café da manhã Entendeu? Oh, meu Deus do céu Será que ela vai conseguir, gente? Ela lembra, né, amor? Se conseguir é mil reais no final do dia Mas tem que imitar perfeitamente o neném Que isso? Tá chorando, neném Eu tenho tempo arrotar Vem cá Vem Arrota Eita Ela tá arrotando mesmo Tá Vem, neném Oh, meu Deus do céu Neném tá arrotando Arrota Oh, meu Deus do céu Neném Que isso? Que foi, neném? É, é, é Digo Pronto, pronto Pronto Oh, meu Deus do céu Pronto Agora vai, filho Fica aí um pouco Tranquilo Fica um pouco tranquilo aí Tá? Não, não, não Pronto Pronto Oh, meu Deus do céu Oh, você também, neném? Gruda essa boca Firma a boca Firma Vou deixar cair não Usa o dentinho Que você ainda não tem Eu não sei pra quem vai ser mais difícil Pra Nath ser neném Ou pra você cuidar dela, viu? Eu acho que vai ser pra mim Porque eu não faço ideia O que tem que fazer Oh, meu Deus Oh Mimiu de novo Oh, meu Deus Vai acordar só na hora do almoço agora Vai Dorme Pronto Tem que pôr um travesseirinho aqui Pra ela não rolar Tem que pôr? Tem, mas se ela rolar Ela vai cair no chão Roda ela assim Fica de ladinho Isso E tem que pôr um travesseiro aí agora Ai, meu Deus do céu Vai dar trabalho demais Será que ela não consegue Passar sem o travesseirinho, não? É, vamos A gente fica olhando ela dormir, né? É, a gente fica de olho Ei, mamã Eu gosto de você Ai, meu Deus Neném acordou Neném deve estar querendo almoçar Já tá na hora também, né? Eu também Não me liguei Oh, meu Deus O que foi, filho? Ah, meu Deus Ela quer comer Vem cá Vem cá Vem cá Oh, meu Deus Neném Senta na mesa Senta bonitinho Calma Calma Calma, Neném Olha, ó Sabe quem compra isso aqui? O Hulk Fica fortinho A princesa A poli Sabia? A marca O suco Meu Deus Tinha o cabelinho da frente Neném Oh, meu Deus Primeiro tem que pôr isso aqui Não, Neném Tá de boa É, não tá ficando É Não vai dar, minha cara Não, vai Não É gostoso? Calma, ó Vamos fazer um aviãozinho agora? Ó, se você comer boazinha Mas a gente vai pro parquinho É, ó Neném Aeroporto Avião pedindo para estacionar no aeroporto Abre a portinha Neném Olha, comeu direitinho Pronto Conseguiu Agora eu acho que eu tenho que levar a minha filhinha pro parquinho, né? Pra se divertir um pouquinho Você quer ir? Então vambora Vamos lá brincar um pouquinho Ai, eu esqueci de... Não Você vai andando Você já sabe andar Não Vamos lá Que agora dessa vez você vai andar um pouquinho Vai Vai Papai te ajuda Vambora Pegamos, meu amor Olha o parquinho Agora pode brincar à vontade Pode brincar Eu vou ficar aqui agora Igual os pais ficam, né? Do lado, assim, só observando a brincadeira Vou ficar só agora aguardando O que? Você quer que eu brinque com você? Mas o papai tá cansado Tá bom, tá bom Aqui, ó Tá, ó Eu tô brincando, ó Veli, sentei O que é que é a brincadeira? Esse é meu? Ê Eu sou o Siri Comi o cavalo marinho Não, não, não Comi não Aqui, ó Cuspi de novo O cavalo marinho Pronto Vamos brincar Gente, amiguinhos Jacaré azul Jacaré neném azul Mas ele aqui tá azul Jacaré azul Jacaré azul Jacaré azul Oh, meu Deus Olha lá, aqui, ó Olha o povo O povinho marinho O que tem que fazer? Eu não sei O que é isso? Cavalo? Nossa Não, neném É, os brinquedinhos, né? Que papai comprou Brinquedinho que papai comprou Pra quê, né? Pra quê? Deixa eu brincar, né? Se divertir na vida Papai vai sentar agora Ai, minhas costas Deixa eu sentar aqui Pulou, pulou Pulou, pulou Pronto, pronto Vem cá, deixa eu te dar Um danoninho Você quer? Tem um danoninho? Ah, neném quer danoninho Então tira o biquinho Ô, neném não pode jogar no chão Biquinho Sujou Agora o papai tem que lavar Não, tem que lavar Não pode usar mais Depois que cai no chão Não pode usar mais Vamos lá Vou te dar o danoninho Deixa o papai misturar aqui Bonitinho É, danoninho Você gosta de danoninho? Então, vem cá Hum Ô, neném tá caindo Ô, meu Deus Aí Quer mais? Hum Boca Ó o veuzinho, ó o veuzinho Gente, sinceramente Isso tá sendo um desafio Pra mim e pra ela Se ela desistir Ela perde mil reais Se eu desistir Eu perco mil reais Só que eu acho que eu vou desistir primeiro Porque é mais difícil Cuidar do que ser o neném Tá, vem cá Mais um pouquinho O restinho que sobrou O restinho E o aviãozinho Ó, sujou o narizinho Acabou Não, não pode fazer bagunça Não pode fazer bagunça Tudo bem Vamos Espera aí Vem cá Vamos voltar pra casa Vamos voltar pra lá Vamos assistir desenho Você quer assistir desenho? Então vamos lá Volta pra casa Você quer fazer desenho? E depois A gente toma café da tarde Vamos lá Vem, meu amor Senta aqui no sofá Vou colocar o desenho Pra você assistir Tá bom? Vamos lá Aqui ó Beleza Olha aí o desenho rolando Agora Vai ficar tranquila De boa Vou pegar a cobertinha Pra você que quiser dormir Tá bom? Calma, bebê Aqui Pronto Nunca sumi Não, você quer comer de novo Não é possível Não, neném Comer de novo Cadê o biquinho? Ô, meu Deus do céu Tem que lavar o biquinho Pronto Pronto Pronto, neném Agora ó Você fica assistindo aí Seu desenhinho Tá bom? Papai vai no escritório Trabalhar Ô, meu Deus Não, não, não Aqui ó Ó, voltou Papai vai no escritório Trabalhar Quando papai voltar A gente pode tomar café Tá bom? Você no caso não vai tomar café Vai tomar outra coisa Mas enfim É isso aí, tá bom? Beijo, meu amor Te amo, viu? Ô, meu Deus do céu Caiu de novo Calma aí Ah, amor Não deu nem tempo de chorar Turma rápido Ai, tá bom que eu vou treinando Pra ser pai Deixa eu ir agora trabalhar, né? Galera Eu pedi pra ligar a câmera aqui Porque eu tava aqui Trabalhando aqui no estúdio Eu tô escutando Vocês estão escutando uma risadinha? Você tá escutando? Eu tô A Natália é brincando e rindo Mas eu tô preocupada Será que ela não tá rindo do desenho? Eu coloquei pra ela assistir Mas ela tá dando gargalhada Caraca, o que que tá acontecendo aí? O que que é isso? O que que é isso, amor? Ô, meu Deus do céu Ela tá colocando o bico Não, não, não pode Não pode colocar o bico no cachorro Não pode Não pode colocar no cachorrinho, tá? Não pode Deixa eu te falar É porque é suja Deixa eu te dar o danoninho Calma aí Não, 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 não Brinei, eu tô dando a mamadeira pro Ted Não, 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 não Não pode Ela deu o bico e a mamadeira O que que a gente vai fazer com ela de noite? Eu tô aguentando Não sei o que eu falo Ó, tem aqui, mas tá sem colherzinha Você tem problema? Olha só Vou te ensinar a tomar Para de chorar, bebê, ó Vou te ensinar a tomar Vira assim pra trás, ó Ó, meu Deus Tem que alimentar Fecha o olhinho Fecha o olhinho Abre a boquinha Abre tudo Imagina agora a plantinha Tá imaginando a plantinha? Então, ó A plantinha Gostosinha Oh, delícia Oh, meu Deus Calma, deixa eu arrumar aqui Tá caindo aqui, ó Pronto Abre a boquinha pra cima Boquinha Ah, boquinha fecha os olhinhos Isso Não Ah, vai cair Neném, vai cair Isso Não pode deixar Pronto, bebê Pronto, tava gostoso? É gostoso Meu Deus Arruma aqui, ó Oh, sujou o papai Olha lá Sujou Oh, sujou o papai de novo Sem necessidade Sujou a mesa do papai Sem nenhuma misericórdia Olha aqui, ó Ah, Ted A irmãzinha tá chorando, ó Igual o Neném Tá vendo? Ele tá vendo você chorando Não pode dar pro cachorrinho Não pode Nossa, não sei mais o que fazer Tá, vamos fazer o seguinte Vem aqui Vamos tomar um banhozinho Ficar tranquilo, tá? E aí a gente toma um banhozinho E depois a gente fica mais tranquilo A irmãzinha vai parar de chorar Isso Pronto Banhozinho tomado Oh, que delícia Agora Deita aqui Tá na hora de mimir Viu? Deita aí Essa carinha de birrinha Né? Deixa eu cobrir o Neném O que que foi, Neném? Cobrindo O que que é isso? É bico É bico Não, é bico O bico que você deixou com o cachorrinho Tem que lavar a madeira Isso Eu lavei só a madeira, ó Tem dedeira Dedeira Hum, isso Ah, meu Deus E Neném Oh, não tá chorando, não O que? Tá Não tá Será que eu coloquei errado? É, acho que não Ah, não Tá pedindo uma Isso Acho que ela deve tá com sono Dorme, Neném Não Não, não dorme Neném, não É Dó Nã Neném Cacuca vai pe... Não Não Não, pera aí Não é assim? Vai pegar ninguém Quem quis que a Cacuca vai pegar? Não vai pegar ninguém Dorme, Neném Papai foi trabalhar Não, papai tá aqui Papai tá aqui Dorme, Neném Você vai dormir agora Que isso, gente? Ela dorme, ela chora pra tudo Para de chorar, por favor Eu vou chorar também Funciona? Não sei mais o que eu faço Eu já não sei mais o que fazer Eu já te dei Ela não quer Eu tô, ela não quer Eu tô, ela quer Eu não sei mais o que fazer Tá Eu desisto Eu desisto Eu desisto Você Eu não consigo entender o que você quer Entendeu? Eu não consigo entender o que você como Neném quer Eu já te dei dedeira Eu já te dei bico Você deu bico pro cachorro Eu te dei dedeira Você deu dedeira pro cachorro Eu tive que lavar ela Mentira Pra te dar ela de novo Ótimo Você desistiu? Agora eu ganhei mil reais E você perdeu Cadê o cartão? Deixa eu te falar A última vez que eu te dei o cartão que você ganhou Você gastou mil e noventa e sete reais E isso não vale Então dessa vez Você pode gastar só novecentos e treze Não, novecentos e... Eu não sei fazer essa cota Você pode... Mil Tá, mil Mas se você gastar mais Você vai ver Se você gastar mais Eu não pago mais os prêmios pra você Você vai ver se eu não vou pagar É muito fácil e difícil ser criança Você gosta de ficar com papinha É difícil Gente, é difícil você cuidar De verdade É gostoso Se fosse um nenenzinho de verdade Seria melhor ainda, né? Porque é bonitinho Mas eu tive que dificultar Tive que chorar por tudo Carregar um neném desse tamanho É difícil demais Eu confesso Se fosse um neném menor Seria melhor Posso falar uma coisa, galera? Se vocês deixarem muito like nesse vídeo Eu vou desafiar você A ser um neném Porque ele vai ver que não é fácil Você tem que comer papinha Você me deu um danoninho Jogando Na minha boca Sem colher Quero ver a Nath te carregar, hein? É Você lá acha que vai ser tão fácil? Galera, se vocês deixarem muito like Eu vou ser o neném na próxima vez Tá? E ela vai ter que cuidar de mim Posso falar uma coisa? Valeu mil reais de novo Mas como eu não fui desafiada ainda Vou tomar esse leite Inclusive ele tá quentinho Então é uma delícia E fui gastar mil mil reais Tchau! Ela foi gastar os mil reais no quarto Eu não entendi foi nada Compras online Deve-se fazer compras online Enfim Galera, é isso Deixa bastante like aí Se você quiser ver uma parte 2 desse vídeo Se inscreve no canal Eu perdi mil reais Tudo bem Pelo menos Eu acho que vocês vão me seguir no Instagram É arroba Brenner Tá bom? É isso, galera Obrigado pra quem assistiu esse vídeo até aqui Um beijo E tchau! 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 O que é isso?